Na Fontinha o Ministério da Educação abandonou uma escola e essa escola ficou como um edifício a degradar-se no centro da cidade do Porto, numa zona da cidade que tem uma população muito pobre com muitas dificuldades. E um grupo de pessoas recuperou essa escola, deu-lhe vida, transformou a escola num sítio de apoio educativo, transformou a escola num sítio de cultura vivido por toda a comunidade. E agora a Câmara Municipal do Porto decidiu, com uma força completamente desproporcionada, uma violência absurda, despejar as pessoas que estavam na escola e acabar com esse projeto. É preciso dizer que enquanto a escola estava abandonada e era um perigo para esta comunidade, a autarquia nunca fez nada. E agora que este é um projeto que tem tanto sentido para as crianças e para toda a comunidade da Fontinha, a Câmara acaba com este projeto de uma forma completamente violenta.